E aí pessoal, bem com vocês? Pronto Matias, olha só! Hoje eu vim aqui na zona de São Paulo, eu vim conhecer pessoal das melhores lojas aí pessoal de móveis e utilidades aqui do Cocaia. Gente, olha que legal! Hoje eu tô aqui na Simone's, móveis planejado pessoal, na rua Demazito, olha que legal! E eu vou mostrar pra vocês o que você encontra aqui em qualidade, variedade, em fecho baixo, só chegar aí né patrão, aqui ó! Que legal, gente! Olha só, aqui você vai encontrar já brinquedo, bem legal, bem bacana ter brinquedo aqui ó! Aqui vai ter contato também pessoal, olha só! Temos utilidades pra vocês e também temos móveis planejados pra vocês, então tá na sua casa aqui, olha que legal! A gente também temos aqui ó, óculos de sol, tem aqui ó, pra estudar pra criança, ou seja, gente, essa loja aqui é bem grande, tem dinheiro da Frozen também né patrão? Ó, da Frozen, como é teu nome? Ah! Como é teu nome? James Brau! Esse aqui é o James Brau, uau! De Guarulhos! De Guarulhos! Ô gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, essa aqui é a Simone Móveis! Simone, o que que a pessoa vê aqui na sua loja, o que que ela encontra aqui na sua loja? Aqui ela encontra tudo, ela encontra brinquedos, toda variedade de brinquedos, A tradição é loja de móveis né? Aham! Trabalhamento com móveis planejados, todo tipo de móveis pra sua casa, temos sofá, guarda-roupa, cozinha, gente, vem pra cá, vem conferindo! E aqui você, vem cá, se a pessoa tem um espaço na casa dela, fala assim, gente, eu tô com espaço aqui, eu tô querendo fazer, colocar alguma coisa aqui, eu não tenho ideias! Você pode também mandar um técnico lá pra mostrar, pra ver o espaço, ele vai ver o espaço, vai mostrar os projetos pra vocês, você pode pegar, se tiver o projeto ele pode executar e fazer o melhor pra pessoa, né? Não cobramos o orçamento, tudo é gratuito, não é gratuito! Pessoal, pelo menos, pelo menos, pelo menos, pessoal, tem bastante seguidores aí, pelo menos umas 50 pessoas, vai lá pra ela aqui, pra fazer alguma coisa aqui, quem casa quer casa, quem casa quer casa imobiliada, ninguém quer casa só com colchão, tá pessoal? Porque colchão não vai pra matar, deixa eu mostrar aqui, gente, ó, ó que legal, tem a Barbie e o Ken, né? Quem disse que a Barbie e o Ken se casou, eu nunca, não sei se, né? Vamo lá! Ô gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, também temos perfume, né moça, aqui também? Eu também! Ó, temos perfume, eu fiquei sabendo que só também tem uma loja, aonde moça? Na Rubens de Oliveira, número 300! Na Rubens de Oliveira, número 300, mas é pra outro dia, que eu não vou falar hoje, mas é a loja de ônibus, não sei se, tá pessoal! Ô gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que legal! Tem os móveis aqui pra vocês, ó, que legal! Tem os móveis, isso aqui pessoal, só um pouco, que eu tô na outra loja lá também, tá? Que nem ela falou, aqui é a loja de móveis, só que agora ela tá colocando também, colocando utilidades, pra melhor atender vocês, pra ter tudo também, tá? Então você pode pegar o WhatsApp, aqui o WhatsApp, entrar em contato com ela, né? Isso mesmo! Entra em contato com ela, tá pessoal? Você entra em contato com ela e fala assim, mano, eu vi um móveis aí, que qual te vai? Ela pode mandar um catálogo pra você, bem legal, tá pessoal? Mas por favor, pessoal, não para, não, não, não fica enchendo o saco! Liga pra comprar, pessoal, ela precisa vender, ela precisa ganhar dinheiro que você precisa comprar, né? Legal! Deixa eu mostrar aqui também, tem essa parte aqui também, né? Pessoal, madeira maciça, bem legal! Ô gente, lembra daquela, 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 daquela loja? Vocês é a parte do Taric também, do Taric, é? Isso! Pessoal, lembra daquela loja lá, é móveis já de Belmira, Marim? Então, lembra que eu fazia a loja pra ele, pro Taric lá? Então, não tem nada a ver não, esse vídeo aqui é outro, tá? Aqui é da, aqui é da Simone, tá bom? Gente, muito obrigado, Deus abençoe, qual o endereço aqui, moça? Rua Devazito, número 375 375, pessoal, pra quem tá cocaia Qualquer dúvida, pega o WhatsApp aí Pensou em comprar móveis? Pensou em Simone, Simone, móveis planejado, empoderada! Comprar outro lugar, móveis nem vai chegar, tchau!